Movimento tranquilo e de poucos eleitores no Fórum Eleitoral em São Luís. Este ano o cadastro fecha no próximo dia 4 de maio e até o final deste mês o fluxo de pessoas pode não estar mais tão tranquilo como nos últimos dois dias. Por isso a Justiça Eleitoral faz um apelo à população para não procurar o Fórum na última hora para evitar tumulto. Aquele eleitor que deseja transferir seu título, deseja tirar sua inscrição pela primeira vez, fazer alguma alteração de local de votação, quer votar mais perto da sua casa, mudou de endereço, quer fazer alguma alteração no cadastro, nome de casado para solteira. Aquele eleitor que ainda está com o título com alguma pendência ou cancelado pela biometria, a gente pede que ele venha, que não deixe para a última hora, para evitar fila. O TRE está aqui esperando, a gente está com bastante atendimento, bastante guichês funcionando, está tranquilo o movimento. Em todo o Maranhão, mais de 300 mil eleitores estão em situação irregular. Só na capital do estado são 114.211. Dúvidas sobre pendências com a Justiça Eleitoral podem ser acessadas pelo endereço eletrônico tre-ma.jus.br ou ainda pelo telefone 0800 098 5000, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 6 da tarde. A Justiça Eleitoral alerta. Quem estiver em situação irregular ou com o título cancelado, além de não poder votar, fica impedido de assumir cargo público ou de receber benefícios concedidos pelo governo, por exemplo. Aquele eleitor que não se regularizou, ele só vai poder se regularizar após a eleição. Quer dizer, ele pode estar com o título cancelado, pode bloquear o CPF, pode dar problema numa conta, porque está com o CPF bloqueado, quer assumir um cargo, um concurso, não pode, porque não está kit. Então a gente pede que o eleitor venha se regularizar. O primeiro turno das eleições municipais deste ano, que vão eleger em todo o país prefeitos e vereadores, vai acontecer no dia 2 de outubro, primeiro domingo do mês.